E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. E aí, amor? Muito bem, Antônio Fagundes apareceu numa campanha aqui um tanto quanto inusitada, a gente vai até trocar o nome, deixa eu cutucar o seu brioco, o que que é isso, Alessandro? Todo mundo tomou um susto, o que que é isso? Isso é uma campanha do SUS, é pro câncer de próstata? Eu achei, eu achei que era um deepfake. O que tá rolando? Acheu que fosse um deepfake? Achei que fosse um deepfake, não. Eu olhei assim, eu falei, mano, isso deve ser um... Tem uma explicação. É igual os vídeos do Lula, é igual os vídeos do Lula, eu ultimamente ando assistindo os vídeos do Lula e só tô acreditando quando sai num jornal, velho, porque é tão absurdo que eu falo assim, mano, isso deve ser um deepfake, eu não vou nem levar a sério isso aqui, deve ser um deepfake isso aqui. Mas depois do parceiro eu vou mostrar pra vocês aqui direitinho, porque depois dessa polêmica ele acabou se pronunciando em relação a esse comercialzinho aqui que ele fez. Onde era, quem produziu, a gente vai entender tudo direitinho. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó, se liga nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Tentando Play, esse daqui que é o canal de gameplay, o canal que vai te mostrar aí jogos novos, jogos antigos, a verdadeira gameplay, está aqui no canal Tentando Play, queria pedir pra que você desse uma chegadinha aqui no canal, olha só quantos vídeos de gameplay tem aqui, esse daqui é um canal legal pra você aí mostrar pros seus filhos, dá uma chegadinha aqui no último vídeo, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Tentando Play, o link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem, abre a matéria, Alessandro, por favor, pra gente mostrar pro pessoal, a matéria diz o seguinte, deixa eu cutucar o seu, diz Antônio Fagundi, sobre câncer de próstata. E aí todo mundo ficou tipo, nossa, será que é uma nova campanha do SUS, o que que tá rolando? Nem pra aparecer o Stene falar, é uma cilada bino. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Peraí, deixa eu abrir aqui a matéria, tem que abrir agora. Ao invés de aparecer o Stene pra mandar uma cilada bino, entendeu? Ai caramba, cadê a matéria completa, gente? Só porque a gente foi zoar aqui o... Pra mim ela tá aberta aqui, ó. O seu Antônio, mas não... Ah, você conseguiu abrir? Você consegue ler pra mim essa... Ué, pra você abrir o tudo? O seu Antônio... O seu Antônio aqui tá dizendo o seguinte, ó. Então ele vai dar mais... Deixa eu cutucar o seu, diz Antônio Fagundi, seu Totônio Fagundi, sobre câncer de próstata. Aí tá aqui, ó. Em vídeo sobre a prevenção do câncer de próstata, Antônio Fagundi dispara. Libera esse U aí, ó. Nessa última semana, dia 6 do 11, Antônio Fagundi, 74 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo do Porta dos Fundos no YouTube. Na gravação para um canal de humor, o ator incentiva a prevenção do câncer de próstata de uma forma bem inusitada. É, incentiva é foda, né, mano? Usar a palavra incentiva, nesse caso, não sei, né? É, ele usou vários trocadilhos ali pra incentivar o cara ali, né? Eu acho melhor a palavra desestimula, tá ligado? Quando você vai liberar esse seu tu, entendeu? Questiona ele em uma das cenas. Antônio Fagundi não descarta a retona Globos, blá, 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 blá. Logo a princípio, Antônio usou brincadeiras e trocadilhos infames para passar a mensagem que é bastante séria, alertando que é muito importante diagnosticar a doença precocemente. Novembro está chegando e com ele a campanha do Novembro Azul. A pergunta que fica é, quando você vai liberar esse seu tu? Colocar o tu pra jogo é a melhor forma de prevenir essa doença. Logo, deixa um profissional cutucar o seu tuzinho. É a melhor escolha para uma vida saudável. É um pouco constrangedor esse vídeo. Não, não é constrangedor, é estúpido. É constrangedor. O nome disso é estupidez. Estupidez. É engraçado também. É a estupidez de uma maneira, de uma maneira... Caralho, câncer de próstata é um bagulho que mata o peão, velho. E zoa, não zoa só a vida do cara, zoa a vida de uma família inteira, tá ligado? Existe a porra do preconceito em cima do bagulho. Existem outras formas também de você fazer o exame, entendeu? Parece que agora você só faz esse tipo de exame aí. Quando acha alguma coisa no primeiro exame, ou quando o primeiro dá balanceado ali, o cara manda você pro... O cara fala, deita aí, irmão. Entendeu? Mas esse é o pior jeito de você fazer isso. Porque quem vai olhar uma porra dessa e pensar assim, pô, na boa, preciso ir, hein, mano? Já tá na hora, tal, não sei o que e tal. Mas beleza, vai. Aí o cara se prepara mentalmente. Ele cria na cabeça dele todo um cenário, tá ligado? Pra que ele não pareça um fresco, certo? E aí, chega uma campanha dessa que fala assim, pô, vou assistir essa campanha aqui pra eu me animar um pouco. Aí a campanha tá falando, e aí, mano? Libera esse tuzinho aí, mano. Libera esse bagulho aí, mano. Libera esse bagulho. Deixa eu cuticar esse tuzinho aí, mano. Entendeu? É, eu sei que você gosta. Deixa eu liberar esse negócio aí, irmão. Para de fazer tu doce, né? É, para de fazer tu doce, irmão. Ai, pior do que isso. Pior do que, irmão. Não, calma, calma. Pode piorar ainda. Depois disso, depois disso. Rolou a polêmica e ele falou sobre. Ele fala aqui, ó. Eu imaginei que iria viralizar, porque é uma coisa totalmente inusitada. Quem me viu fora da televisão, em teatro, em internet, no cinema, já viu em personagens fômicos assim. Não é uma surpresa pra essas pessoas, mas quem me conhece por novelas, eu sabia que seria, no mínimo, divertido. Fazia um tempo que a turma do Porta dos Fundos estavam me namorando pra fazer algo lá. Mas quando chegou esse roteiro, além de eu ter um espaço pra fazer, foi irresistível. Eu ri muito com o roteiro. E foi uma forma de unir o útil ao agradável. Então, essa aqui foi a explicação dele. É uma esquete que chama, né? Pra esse esquete, que acabou falando aí do câncer de próstata, de uma forma, assim, como ele falou, inusitada. Aí, a gente teve... Quem também dando sua opinião sobre o assunto? Vamos ver aqui. Se com esse aqui, vocês se convencem mais do que com Antônio Fagundes. Vamos lá. Cadê? Deixa eu aumentar o som pra vocês aqui. Ó. Se ele tem medo de levar o toque do médico, dá o toque. Ele pergunta pra sua mulher quantos toques ela leva na vida cada vez que vai no médico. e sai a mesma mulher que entrou. Então, gente, morre muita gente por conta do câncer de próstata. E você pode evitar isso com um pouquinho de coragem. Seja homem. Faça o exame de próstata para que você viva muito mais e cuide da sua família. Tirando essa parte... Tirando essa parte aqui, ó. Tirando essa parte aqui, ó. Os homens prefiram criar coragem. Se ele tem medo de levar o toque do médico, dá o toque. Ele pergunta pra sua mulher quantos toques ela leva na vida cada vez que... Ele fez o contrário, né? Ele cagou na entrada. Ele cagou na entrada e não na saída. Porque até a metade ele só cagou. Agora, da metade pra frente ele foi bem, ó. Ele que vai no médico e sai a mesma mulher que entrou. Daqui pra frente ele vai bem, ó. Morre muita gente por conta do câncer de próstata. E você pode evitar isso com um pouquinho de coragem. Seja homem. Faça o exame de próstata para que você viva muito mais e cuide da sua família. Olha que foda. O Lula foi melhor do que o Antônio Fagundes. Olha o momento da vida que a gente tá vivendo. O Lula. O Lula. O Lula. Foi melhor do que o Antônio Fagundes. O pessoal tá falando que é o homem da jaca. Esse não é o homem da jaca? É o homem da jaca. É o homem... Ai... O que você vai fazer agora depois que o Lula... Eu já fiz essa merda, mano. Não, o putoque. Hã? Puta, mano. O meu médico... O que é isso aí? O meu médico é curto e grosso, irmão. O putoque? O meu médico... O que você vai fazer ou não vai? O bagulho você não faz. Você não faz o exame pelo oba-oba. O pra jogo, né, Caí? É, você não faz o exame pelo oba-oba. Você faz o exame quando o médico manda. Você não vai pelo rolê? Não, você não vai pelo rolê. Ah, o que eu tô fazendo hoje? Nada. Vou lá no médico fazer um rolê. Não, não é... Médico não é rolê. Médico não é rolê. Exame não é rolê. O bagulho é sério, mano. Se o médico chegou hoje... Chega em mim e fala assim, Alessandro, você vai ter que fazer tal coisa... A médica chegou em mim e disse assim, Alessandro, você vai ter que usar meia pro resto da sua vida. Desse jeito. A japa. Falou desse jeito pra mim, a japa. Que é a médica que eu mais gosto das varizes. Falei assim, é mesmo, doutora? Tenho mesmo que usar isso daí? Porque é caro. Não sei se a senhora sabe. Tá ligado? É duzentos e poucos reais uma meia. Eu acabei de comprar duas, quatrocentos e cinquenta pau. Tá ligado? Ela gasta, né? Aí a médica olhou pra mim e falou assim, Alessandro, é isso? Ou você ir parar numa mesa de cirurgia? Desse jeito, ela falou pra mim. Eu falei, então tá bom. Não quero ir pra uma mesa de cirurgia. Ah, e tem mais. Você tem que andar, viu? Tem que andar, você tem que cuidar da sua saúde também. Eu falei, nossa, chata você, né? Mas tudo bem. Entendeu? E pronto. Olha como foi simples o bagulho. Agora, já pensou a médica falando assim pra mim? Ó, usa essa meia aí, porque senão... Usa essa meia rosa pra você ficar bem afeminadinho aí. Bota esse bumbumzinho pra jogo aí e usa essa... Entendeu? Puta argumento merda. O Lula conseguiu ser melhor do que o Antônio Fagundes. Eu já tenho raiva do Antônio Fagundes só por isso. Só por eu ter que falar isso. Em voz alta. Entendeu? Antes de finalizar, trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Engraçado que a última vez que eu fui fazer uns exames, eu tava mauzão, tá ligado? Uns tempos atrás aí eu fiquei ruimzão. Ruim a ponto de eu chegar na Cleide e falar assim, Cleide, marca um médico pra mim que eu não tô legal. E quando isso acontece, eu já pensei que tinha, mano, destribilhado alguma coisa aqui dentro. Tá ligado? Alguma coisa tava fora de ponto. Não tava puro. Não tava puro, mano. Aí cheguei no médico... Mano, é que eu confio em médico japonês, tá ligado? Eu sou meio preconceituoso com médico alemão, médico negro. Eu gosto de médico japonês. E os cubanos? Cubano piorou. Japonês é o médico que eu... Eu gosto do médico japonês porque eu olho pra ele e eu falo, Mano, esse maluco passou em primeiro no Enem, velho. Tá ligado? Esse maluco passou no vestibular em primeiro. Eu bato o olho nele e eu já penso isso. Eu não penso naquele vestibular? Não, não. 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 O médico japonês vai fazer punhetaço, cara. Ele tá tirando. Punhetinho, né? Vai fazer no máximo. O máximo ele vai fazer um punhetinho. Fazer um punhetço que o médico japonês não faria. Eu confio nos caras, caralho. Médico e dentista japonês. É os que eu mais gosto de passar. Punhetinho. Aí o cara foi lá e falou assim pra mim. Pediu uma caralhada de exame, mano. No Amor Saúde, né, amor? No Amor Saúde eu falei, pronto. Porque os caras devem estar ganhando por comissão. Me pediu uma porrada de coisa. No meio eu li assim, exame de próstata. No meio, mano. Tava escrito exame de próstata. Eu falei, chegou. Chegou o grande dia. A porventura tava no meio, né? Tava... Não, ele não tava... Pode crer, porque eu li. Eu li os bagulhos. Falei, caralho, mano. Três papel de exame no bagulho, mano. Uma lista assim, ó. E o exame de próstata tá lá no meio. Aí eu falei, caralho, chegou o grande dia, doutor. Aí ele falou, ainda não, mano. Aí eu falei, como ainda não? Tá escrito aqui. Ele falou, não, relaxa. Esse daí é outro esquema. Esse daí tá de sangue lá, que vai pedir uma porrada de coisa. Esse aí vai estar no meio. Aí eu falei... Ele falou, mas se der alguma alteração... Te juro, mano. Ele falou desse jeito comigo. Mas... Desse jeito. Maléfico ele. Mas se der alguma alteração... Aí eu falei, não. Relaxa. Aí graças a Deus eu tava bem. Ele me deu umas vitaminas lá, voltei ao normal de novo. Entendeu? Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. E nessa brincadeira eu já fiz esse exame três vezes. Entendeu? Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Dr. Eberson Nascimento. Como você já sabe, o Dr. Eberson é neuropsiquiatra. Manja aí de teologia e filosofia do cotidiano. Sempre tem vídeos novos aqui no canal do Dr. Eberson. Olha só a quantidade de vídeos que ele tem aí pra desvendar aí o que tá acontecendo dentro da sua cabeça. Como que funciona o seu cérebro. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal do Dr. Eberson. Certo? Faz um comentário. O seu comentário é muito importante pra que o Dr. continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o Dr. Eberson? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Tchau.